Através de e-mail e telefone, moradores de Santa Rita do Araguaia procuraram a nossa reportagem para reclamar da falta d'água em alguns bairros da cidade. De acordo com esses moradores, a água chega apenas pela madrugada e ao amanhecer do dia, o fornecimento cessa novamente. Nós procuramos o operador de sistema da Saniago, João Batista Gomes, para falar o que realmente está acontecendo. A questão da falta de água lá na parte alta da cidade, que temos lá os setores Bela Vista, Morada de Sol, Vila Mutirão e também a Vila Esperança, devido à questão do grande consumo na cidade. Então, como a cidade está com consumo alto, para que a água possa ser bombeada lá para o setor da parte alta, é necessário que aqui para baixo o consumo já esteja praticamente acabando, ou seja, as caixas aqui de baixo já estejam cheias, aí a água vai subindo para que dê nível do cano que sobe a água lá para os reservatórios de cima, começar a bombear, porque lá é tudo bombeado automaticamente. Então, a água só vai se chegar no nível do cano. E como durante o dia o consumo da parte baixa é alto demais, aí somente durante a noite há essa possibilidade do fornecimento de água na parte alta. O que vai ser feito para resolver esse problema? A Saniago parece que já está licitando aí um poço artesiano para ser feito na parte alta, para que possa abastecer essa parte alta da cidade. Então, se Deus quiser, em breve, assim, segundo o que já foi dos passados de Goiânia, eles já irão perfurar o poço artesiano para poder estar fazendo esse abastecimento da parte alta. Aí vai acabar um pouco o problema. Por causa do crescimento da cidade, muitas pessoas construíram, muitas firmas, assim, também se investiram na cidade, então cresceram, foi crescendo, crescendo, e a produção nossa, por ser baixa, não está conseguindo acompanhar também o próprio desenvolvimento da cidade. O que é necessário que a Saniago também faça esse investimento, tanto de ampliação, ou mesmo ampliando através de poço artesiano, como será feito agora, em breve, em nossa cidade. De imediato, o que pode ser feito? De imediato, o que eu falo para as pessoas, é principalmente o pessoal da parte baixa, até mesmo da parte alta. O pessoal da parte baixa, evitar o desperdício, evitar de ficar lavando calçadas, evitar de plantar horta, evitar de ficar lavando veículos em suas casas, porque todo esse desperdício vai ocasionar uma falta de água para a parte alta da cidade, porque o bombeamento está sendo 24 horas. E a parte alta da cidade, o que eu indico para eles, é que todos aqueles que não têm caixa d'água, que eles comprem as suas caixas d'água para poder ter o abastecimento em sua casa durante o período em que não estiver o fornecimento de água, ou seja, durante o dia. Então, se a pessoa tiver caixa d'água, com certeza, ele não sentirá essa falta de água que está...